Fala Feras, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Luciano, eu sou um ex-atleta de futebol profissional. Atualmente eu trabalho como empresário de jogadores, como agente licenciado pela CBF. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a posição dos zagueiros. O que os clubes buscam numa peneira na posição dos zagueiros. Esse é o terceiro vídeo dessa série e eu te convido a nos acompanhar até o final. Absorva essas dicas, aplique nos teus treinamentos, aplique no dia da tua peneira e com certeza você vai ter sucesso. Nós vamos para a nossa vinheta e nós voltamos já já. Vamos lá Feras, esse é o terceiro vídeo da série, onde nós falamos sobre a posição dos zagueiros. O que os clubes buscam numa peneira nessa posição. Nós já falamos sobre estatura, postura, noção espacial, posicionamento, sobre comunicação, liderança. E hoje eu quero te trazer três dicas que são muito importantes e que fazem parte da tua preparação. Que você vai durante a tua preparação melhorar o teu desempenho nessas funções. Em primeiro lugar, o um contra um defensivo. Você precisa estar bem preparado para que você possa levar vantagem sobre o teu adversário numa peneira. Ninguém conhece ninguém, lembre-se disso. Então quanto melhor preparado você estiver, mais vantagem você vai levar sobre o teu adversário. No caso, o centroavante ou atacante. Note que alguns pequenos detalhes podem fazer toda a diferença para você que está sendo o marcador daquele oponente. O marcador daquele atacante. Nesse vídeo do Miranda, eu quero que você observe o posicionamento dos seus pés. Um pé mais à frente e um pé mais atrás. Isso traz equilíbrio para o teu corpo. Isso faz com que você possa tomar uma decisão mais acertada. Com que você tenha força nas tuas pernas para impulsionar uma reação. Novamente, preste atenção. O pé esquerdo dele está mais à frente e o direito mais atrás. E o corpo um pouco encurvado. Isso te dá força de reação. Para você poder dar o bote e tomar uma jogada. Mais ou menos como o posicionamento dos pés de um lutador de boxe. Sempre ele está com o pé mais à frente e o pé postado um pouco mais atrás. Um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença nesse quesito de um contra um defensivo. Isso faz parte do treinamento. Treine, prepare-se e com certeza você vai ter sucesso na peneira. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre a recuperação. A recuperação é você recuperar uma jogada, uma bola, que talvez o atacante já entendesse que ele levou vantagem sobre você. Uma bola lançada em profundidade no fundo, uma bola disputada talvez em velocidade. Mas você ter essa capacidade de recuperação. Essa capacidade de fazer um giro rapidamente. Estar bem preparado com velocidade para você poder ganhar a bola desse atacante. Você ser aguerrido, uma característica que nós falamos. Você não desistir da jogada e você buscar e recuperar essa bola. Não ter jogada perdida, mas você se entregar no treino e você recuperar uma bola. Então entenda, se você tiver essa característica de recuperação, você recuperar jogadas que talvez pudessem resultar num gol do teu adversário, com certeza você vai chamar a atenção dentro da peneira. Com certeza o observador vai olhar de uma maneira diferente para você. E em terceiro lugar, a antecipação. Também faz parte do teu treinamento. Se você te preparou, se você está com bastante força, força de reação, você vai conseguir antecipar as jogadas. Se você estiver bem preparado, bem posicionado, você vai ter facilidade para antecipar as jogadas. Ao invés de você deixar o atacante dominar, girar, pensar, quando a bola chegar nele, você vai antecipar aquela jogada. Você vai matar a jogada. E isso vai chamar a atenção dentro da peneira. Isso vai chamar a atenção porque o observador vai ver que você é um cara que está preparado. Você é um cara que faz a diferença ali na defesa da equipe que você está treinando. Então, tenha isso com você. É importante. E isso faz parte do treinamento. São características que são observadas que você consegue aprimorar no teu dia a dia. Talvez alguma característica você não tenha como mudar. Mas essa característica está baseada no teu treinamento. Então, mais uma vez, prepare-se. O segredo está na preparação. Tá bom, fera? Por hoje era isso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.